Bom dia família, estamos aqui com mais um vídeo agora com qualidade boa, não tão boa né mano, que a minha câmera vai chegar ainda, beleza? Minha câmera vai chegar sexta-feira, é uma estilo GoPro, tá ligado? Tô torcendo, eu comprei no Mercado do Livre mano, eu tô torcendo pra que ela seja boa, e vou fazer um unboxing pra vocês, beleza? Tamo junto família, vou pegar agora uns vídeos, uns graus do Lobo aqui, de motorizada e já volto. Meu Deus da puta! O cara é chave mano, vai fazer barulho, beleza? Vou pegar aqui e eu já volto, tamo junto. Um grau com ela aí, com a motorizada, deixa o like aí, beleza? Comente alguma coisa criativa aí pra dar fortalecimento no canal, beleza? Nós temos que ter motivação mano, porque o YouTube tá foda, beleza? Ele não tá ajudando nós, não tá enviando um vídeo pra... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá treinando os graus aí, beleza? Ele tá treinando os graus aí, beleza? A bicicleta é fraca, daí ele tem que ficar pedalando, senão a bike não aguenta mano. Vai lá, vai lá cortar, ainda bem na frente, tá perto. Ah, não cortou. Olha lá, o moleque foi lá de novo. É família, mano, é grau, você tá ligado, né? Deixa eu esperar. Eu espero que vocês gostem aí do vídeo, eu vou chamar ele aqui. Tá vendo. Chaveando tudo mano. Consegui pegar só dois graus meu aqui mano, eu desci aqui tudo, tá ligado? Dá pra ouvir ele falando aqui mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Vou chamar no grau, tira de giro, na frente dos outros. E se não gostar, pode chamar viatura. Que nóis é treinado, quero ver quem me segura. Oi tá suave, oi tá suave. Os menor de titã, dano perdido nas naves. Oi tá suave, oi tá suave. Os menor de fanzinha, dano perdido nas naves. Oi tá suave, 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 os menor de fanzinha, dano perdido nas naves. Oi tá suave, 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 os menor de fanzinha, dano perdido nas naves. Oi tá suave, 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 os menor de fanzinha, dano perdido nas naves. Hoje eu vou sair no giro louco, só pra dar pipoco Vou chamar no grau, tirar de giro, na frente dos outros E se não gostar, pode chamar viatura Que nós é treinado, quero ver quem me segura Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã, dano perdido nas nave Oi tá suave, oi tá suave, os menor de fanzinha, dano perdido nas nave Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã, dano perdido nas nave Oi tá suave, oi tá suave Os menor de fãzinha dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Caralho, mané, que barulho doidão Bebe-se outro cheio comigo na produção Bebe-se outro cheio comigo na produção